So, so, time Não bate aqui por nada Se que isso vos irrita, ué Muita dor de cotovelo então convém comprar bálsamo Vai continuar doer Rolling com o enero Sente sua mão suada Dentro de uma faca Pra irritar uma faca Pofa da cara do rara Vocês já sabem que eu não tenho maneira Deram conta que a cena ficou séria Metei toda essa nos trocos da feira Calma, você não é meu bro Não tenta a vida show Tá rira pra quem sou Diga, estamos rira, mas estamos a pouco Todos os dias flex Oro no moneca E eu tenho o Paul Elson A.k.a. Messi Paul Elson, como é que é? É, tranquilo, como sempre Bem-vindo ao Showtime, pela segunda vez Muito obrigado, é sempre um prazer CEO, a.k.a. Sr. Emanuel Latino Records Da casa Latino Records Eu curto o bué desse intro Latino, boa noite e bem-vindo ao Showtime Boa noite Latino, quem fez aquele... Como é que é? Como é que se chama? Aquele slogan Latino Records Quem fez aquele slogan? Foi o meu... Como é que chama isso? Como é que chama quando tu tens uma dupla assim O meu... Não é pro seu nome? Não Foi agora sem a palavra Congo, o microfone do latino está ligado? Está, está ligado Então o latino está a falar muito baixo Foi o Moclone Foi o Moclone Ah, então aquele é o latino Melhor Ok Consegues, consegues, consegues repetir o que fizeste naquele dia em que gravaste o latino? Há coisas que só acontecem... E se te desafiássemos aqui a tentar chegar lá? É complicado, tá entendendo? Porque... É como eu te disse, aquilo foi feito numa altura, foi uma inspiração da abertura da produtora Ok E aí na altura eu queria... Eu queria identificar, com um slogan Yes E conseguiste latino? Epá, eu acredito que sim, obrigada pela dica Pela dica, já foi... São coisas que acontecem em situações que tipo, já foi um momento que eu estava muito inspirado Estás a ver latino? Abre a latino record Aquele slogan É do tipo de slogan que se ouvires uma vez numa música Se ouvires pela segunda vez a mesma música sem o intro, tu sentes a falta do intro Aquele latino record, é assim, ele é meio angolano e meio cubano, estás a ver? Leva-me assim, aos países em que se habla muito espanhol É... É o tempero... É o tempero, né? É o tempero, né? Messi Epá, estamos aqui Epá, Messi, qual é o segredo do sucesso? É... É assim, como artista eu acredito que não tem uma fórmula Não tenho como te explicar porque os artistas são bem diferentes Mas há... Há... Há coisas que devemos fazer, né? Que estatisticamente dá para chegar lá perto Tipo, bombar, né? Work 24 E... Muita persistência e... Insistir mesmo muito naquilo que tu queres Então, fórmula, fórmula do sucesso acredito que não tem Porque há... Há... Artistas com muito investimento e mesmo assim não chegam lá Como há artistas com pouco investimento e chegam lá, então... Não tem uma fórmula assim Enquanto CEO, quem é que se apercebe primeiro que vem sucesso aí? Tem sido CEO ou o artista consegue dizer Boss, eu tenho uma cena aí que será sucesso Como é que funciona... Como é que funciona com a Latino Records? Isso é assim... Todo mundo que faz música, todo mundo que faz rap Eu... Eu recebo mensagens diariamente putzes a dizer Papoite, eu sou o Ico, vai te pôr a ver com o Bu Eu tenho aqui uma bomba Vaz curtir, Bué Eu quando... A maioria dos artistas que eu recebo eles vêm com essa fome Vêm com essa dica, mas... Eu acredito que o sucesso é um trabalho em conjunto Entre produtora e artista E é muita persistência, estás a perceber? Porque... No caminho da estrada vai haver longos e baixos Tu tens de estar preparado para as decepções Que muitas das vezes há pessoas que tipo... Chegam e encaram um palco vazio E aquilo dá-lhes cabo Aquilo mexe tanto com eles Que a motivação deles baixa de conforme Baixa totalmente E tu vês que eles não conseguem superar isso Eu acho que... A maneira como tu superas E a maneira como tu vais persistir naquilo Aí é daí onde vem o sucesso Latino... Tens a fama de ser alguém que... Normalmente quando coloca um artista no Rap Game O artista dá certo O que é que o Latino vê num artista Para merecer a tua atenção e a tua aposta? A vontade, a fome A humildade Fome do artista, a humildade, vontade de cantar De cantar Porque... Porque também... Aí vai envolver o meu tempo Yes Vai envolver o... É assim... Eu costumo dizer... Latino Record é a escola Tu quando estás numa sala de aulas Tu vais dar aulas Por exemplo... Há 20 alunos É como a linguagem O que eu estou a falar agora aqui Há umas pessoas vão perceber de uma maneira Outras de outra Yes Como há alunos que têm a capacidade De captar a informação mais rápido que os outros Percebes? Percebo E aí a partir do momento que tipo Eu acabo por ser um teacher Eu vou te dizer Eu senti que... Esse... 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 Esse código Eu mandei para o Paulo Elson E ele interpretou de uma maneira Que eu posso não estar... Já hoje eu me sinto confortável De não estar em estúdio com o Paulo Elson Eu sei que ele vai cozinhar bem Vai fazer a cena como... Percebe? Que seja aceita Exato O Paulo Elson sabe como eu gosto O Paulo Elson aprendeu... Hoje em dia o Paulo Elson já consegue Trazer também o Wiz no game Ok O Paulo Elson também está a criar uma modelo Nice E eu acho que é assim que a estrutura funciona Isso é o orgulho que eu... Que eu tenho de ver o rap a crescer Estás a perceber? E ver pessoas assim como o Paulo Elson Que tipo... Ah... Superou todas essas... Todes esses medos Conseguiu superar esses obstáculos Que as pessoas às vezes Sentem... Ah... Foi uma barreira Não vou conseguir mais... Vou parar... Bora de Mega Skills Pergunta por favor ao Cota Latino Isto é importante Ainda não pediste para mandarem mensagem Mas eu mando-te já a minha mensagem Cota Latino Uma vez... Disseste que o coração da tua label era um artista Mas agora só estamos a ver-te a andar com o Paulo Elson E ele ficou por aí Agora eu fiquei sem saber qual era a pergunta Mas é basicamente isso Uma vez o Latino disse que o coração da produtora era um artista E agora só anda com o Paulo Elson Com certeza que aquela coisa das comparações Já O Latino tem um artista favorito na produtora? Não... É assim... Eu trato os meus artistas como família Yes... Todos eles são... Acabam por serem meus filhos Porque... Eu tenho uma maneira de trabalhar Eu gosto de estar com eles Estás a perceber? Yes... O meu passatempo A minha vida é com os meus artistas Os meus melhores amigos são os meus artistas É com eles que eu falo Que eu converso Que eu desabafo Eu me sinto confortável com isso, né? Yes... Fora de trabalho eu acabo por lhes transmitir também valores da vida Eu acabo também por... Sentir quando eles não estão motivados Quando tem outro tipo de problema E eu tento... Conversar com eles, superar, fazer esse papel Estás a perceber então? De mentor de verdade Tal e qual Então eu não posso dizer que dentro eu tenho o meu favorito É mentira Eu vou ficar mais atento a ti se eu sentir que tu estives a trabalhar mais que os outros Claro... Mas tu despertás e... E vês que tipo... Ya... Porque o meu tempo também é válido Eu fora da Latino Records eu tenho o meu trabalho Eu muitas das vezes acabo por... Dispensar tempo que... Do meu trabalho Do trabalho pra... Dar atenção ao Latino E eu acho que as pessoas já... Tem que dar valor a isso e respeitar Porque eu tenho um milhão de pessoas também que criam essa atenção Ok... Então é basicamente nisso É... É a vontade que cada um tem de... Isso é uma coisa que eu não posso fazer sozinho Percebes? Ya... Precisas sempre do suporte de mais alguém Ya... Paulo Elson 100 mil seguidores Ou um milhão? É pá... Nesse momento estamos em 100 mil Mas vamos chegar a um milhão São 100 mil Mas vamos chegar a um milhão Vamos chegar a um milhão Como é que tu sentes, Paulo Elson Em tão pouco tempo Porque eu considero que tenhas pouco tempo de Rap Game Como é que tu sentes Alcançares o que tens estado a alcançar E porque... De um tempo para cá O Paulo Elson tornou-se no Hitmaker Ok... Olha... É algo muito bom É lisonjeante, né? Os números quando sobem Tu... Tu apercebes-te E dás conta que o People está a curtir E o People está a te seguir Porque realmente gosta de ti Uma coisa é gostarem da tua música Outra coisa é gostarem de ti como artista E ultimamente eu tenho sentido que as pessoas... Os fãs passaram a gostar de mim Como... Como pessoa Ya... E que é algo super importante Porque se os seguidores aumentam É porque tu já estás a inspirar Pessoas Não é só a tua música Estás a inspirar também pessoas Estás a mudar a vida Estás a... A dar conselhos Então... Os seguidores provam que tipo... O People está a diria o Tomambo Então é positivo Sentes que enquanto artista O que encontras na Latino Records É suficiente para aquilo que sempre pensaste? Na verdade... Em tão pouco tempo, né? A Latino Records me ofereceu muito mais Do que aquilo que eu queria, né? Porque na verdade era só Quando fazemos queremos respeito E não sei o que... E queremos fama Não... Mas a Latino Records me deu uma educação Me disse Ya... É assim... É... E não são... O que nos passam... O que o Senhor nos passa Não é só... Mambos do... Do... Do game... Mambos da música... Também mambos... Para tu mudar o teu caráter como pessoa E ser uma pessoa melhor Então... Não há... Não há... Não há valor... Né? Que justifica isso... Então a Latino Records me dá muito mais do que aquilo que eu sonhei Então... Estou fixe porque eu sei que nós vamos muito mais além Ainda só estamos no princípio Só estamos no princípio... É... E aí as mensagens aqui começam a entrar É... O Ruf Modelo... É... O Ruf Modelo... Manda props a Latino Records Diz que é uma... Uma grande produtora Tu não tens ideia a ver... Eu vou te dizer uma... Eu olho muito para... Para os fãs... Estás a perceber? Sim... E o orgulho... Eu acho que nós... Nós é... Nós temos que trabalhar para eles... São eles que tipo... Carregam as nossas baterias... De certa maneira... Ok... E nós lançamos um vídeo... E há... Agora... E eu recebi mensagens... Os miúdos diziam... Mas sim... Porra... Vocês mesmo mataram... Qual o vídeo de agora? Qual o vídeo? É... Quanto tempo tem? Acho que... O último vídeo da Latino Records que eu vi... Há quanto tempo? O intro? Fez... Fez 24 horas... Acho que... Às 4 da manhã... Ah... Então ainda não vi... Fez 24 horas ainda não vi... Daqui a pouco vou lá já checar... Então... O orgulho e a grande motivação do Latino... É pegar artistas... E colocar lá acima... Foi assim que eu comecei... Foi assim que o People... Reconheceu o meu trabalho... Eu... Eu sempre disse isso... Eu quando entrei para o Rap Game... Eu já conhecia... Eu sempre acompanhei o trabalho dos rappers... Aqui na banda... Sempre tive ligado ao rap... Vi vários artistas... A carreira... Vi as falhas deles... Vi onde é que estava... E eu tentei implementar isso no meu trabalho... E tipo... Olhei para aquilo tudo... Comparei os erros... E chamei os meus artistas... E disse... Olha... Nós vamos fazer dessa maneira... Porque eles fizeram assim... Fizeram assim... Erraram... Exatamente... Eu tive durante tempo... Observar esse game... Eu cheguei... Eu vi burrices de artistas... Que eu disse... Calma... Esse filho está a brincar... Calma... Chegou a minha vez... De mostrar o que eu aprendi... Aquilo foi uma escola para mim... Eu podia ter pego... Por exemplo... Artistas... Para virem trabalhar comigo... Que eu já conhecia... Da praça... Que tinham fama... Claro... Já tinham um certo name... Eu abri a produtora... Vinha com uma... O pessoal... Sentiu que tipo... Já... Uma produtora chegou com força... Mas... Eu preferi daquela maneira... E é pá... Sempre me senti orgulhoso por isso... É um orgulho ter o Paul Nelson hoje... E... E sentir que... Já que... Estamos a caminhar para frente... A aposta foi certa... Claro... É tipo quando tu marcas um alvo... Ou entras naquele bode... E vês aquela dama bem boa... E diz... És tu que vai bazar comigo para o cubico hoje... Mas ainda não é? E no final da noite acontece... Aí tu dizes... Pô... Premeditei bem... Percebes? É... Paulo Nelson... Como é que olhas hoje para... O atual... Rap... Feito por artistas... Da tua vibe... Eu... E não é porque estás aqui presente... Entre os artistas que cantam a vibe que fazes... Para mim tu és o the best... Thanks... Yeah... Para mim tu és o melhor... Não há nenhum artista que canta tal como cantas... Esse... Esse... Esse gênero... Esse trap... Esse trap... É mesmo teu... Estás a ver? Qualquer coisa que se venha pela frente... Vai parecer tipo muita imitação... Mas essa vibe... Tu estás lá... Como é que olhas para isso... E que conselhos é que... Tentas passar aos artistas que querem fazer algo semelhante... Ou parecido àquilo que tens feito? É... É assim... Eu não... Eu não... Em primeiro lugar... Não aconselho a fazerem... A minha vibe... Igual, né? Mas então... E as pessoas que estás a inspirar... Sim... Mas... O people tem que saber... Que... Inspiração... Inspirar não é copiar... Estás a ver? Se tu copias... Automaticamente... Tu já estás a matar a tua cena... É... Tu tens... Ele tem que te inspirar... Para tu fazer a tua cena... Tipo... Ya... Quando eu ouço esse nigga... Ya... Me dá vontade de bolir o meu mambo... Ya... Isso aí que é inspirar... Não é tipo... Ya... Ouviste o nigga... Ya... Vou tentar fazer igual ao nigga... Não... Isso não está a te inspirar... Quem é a tua motivação, Paul Nelson? É... Eu tenho vários artistas como motivação... Gosto do Drake... Gosto do Travis Scott... Yeah... De artistas angolanos... Gosto do Jita Finha... Gosto do Reptile... Mas... Se tu dês conta... A minha cena é bem longe... Do Mambo... Do Jita Finha... Do Reptile... Do Drake... É longe... No Records... Irá impor ao mercado... Para ter que... Se viver... Com a realidade... Que nós temos hoje... Que são os lives... Que são os shows limitados... De que formas é que o Latino... Vai continuar a pegar... Nos artistas que tem... E mantê-los aí... Firmes... E com a massa que devem ter... Enquanto artistas... Olha... Para agora eu não... Não posso te adiantar... Porque vamos ser... Vamos... Papo reto... Como eu digo... Yeah... Nós estamos... Estamos... Dependemos também... De como... Como... Isso vai evoluir... Uhum... Porque nós temos ouvido... Já que lá fora... Voltaram a fechar e... Algumas zonas... Exatamente... Nós temos aproveitado... Esse tempo de... De Covid... Para filmar vídeos... Para trabalhar... Fazer trabalhos internos... Mas... Propriamente... Nós temos feito espetáculos... Coisas pequenas... Em bares... Que é pessoal muito reduzido... Está a perceber... Não estamos a aceitar também... Deals grandes... Porque... É como eu te disse... Estamos à espera da evolução disso... Estamos a respeitar também... O momento que estamos a viver... Mas para já... Para já... Eu não posso te adiantar... Porque eu estou... Também limitado... Como todo mundo está... Exato... Mas... De que forma é que o latino... Está a encontrar soluções... Porque... Hoje... Eu acredito... Que um artista como o Paul Nelson... Um artista como o Risco... Vivam só da música... Como é que o CEO... Está a fazer... Quais são os planos... Que tem estado a fazer... Para poder dar sustentabilidade... A esses artistas... Nesse momento... Já... Nós temos... Temos tentado aumentar os números... Na internet... Através de streamings... Ok... Essa é a nossa meta... Nesse exato momento... Não sei se vocês perceberam... Até... O número dos vídeos... Têm... Têm estado a aumentar... Aumentar as views... Vão aumentando... Cada vez mais... O nosso foco... Nesse momento é isso... Mas agora... Fora isso... Eu posso te adiantar... Que... Novo Messi... É carga bruta... Nós quando temos esse projeto... No mercado... Esquece... Game over... Tomada de posse... É check mark... E aí o Novo Messi... Eu acredito que vai trazer... Muitos benefícios... Mesmo para a produtora... Para a produtora... Acredito que nessa altura... O mercado já vai estar livre... E nós vamos estragar... Como manda a regra... Aqui emissão da demissão... Paulo Elson... Esse é o CEO... Da Latino Records... A.k.a. Sr. Emanuel... Latino... Emanuel... É Yuri Emanuel... A.k.a. Latino Records... Mas depois também... Já explicas... De onde é que vem... O Latino... E o Records... Mas por agora... Essa pergunta... Vai mesmo a eu... Paulo Elson... Quem são os artistas... Que participam... No Novo Messi? É... Dentro do Novo Messi... Tem o Abdiel... Tem o Toi Toi... Ok... Tem o Kelson Most Wanted... Tem o Yuppi Supremo... Tem o Risco... Tem o Nero Americano... E os Moicanos... Ei... É... Cantaram o que? Vai sentir... Vai sentir... É... 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 Acho... Acho que... Não... Tem o Johnny Berry... Tem o Amidongada... É isso... Tá pesado... Tá brutal... Não... Mas já saiu a música com o Ami... Eu tô fumado... Eu já ouvi o Tô Fumado... O Tô Fumado já ouvi... E olha... Eu gostei também do videoclipe... É um videoclipe bué criativo... E há uma cena bué de frente... Eu acho que tenho também... Newton Siem... É... Nem posso esquecer... Tem o Newton Siem também... Quantas faixas serão? Vinte... Vinte faixas... Latino... Não achas que seja um risco... Para um único artista... Lançar vinte músicas... Quando hoje... Nós temos vários monstros da música angolana... A lançarem uma EP... De cinco, seis músicas... Vinte... Queres que te diga uma coisa? Ainda bem que o Paulo Suntac é o meu lado... Para não dizer que tu é mentira... Sim... Nós começamos a trabalhar na mixtape... Na Novo Messi 2... E eu acredito que nesse exato momento... O Paulo Suntac já tem três mixtapes feitas... A par do álbum Novo Messi... E há na quantidade de música que fomos fazendo... Fazendo... Estás a perceber? E o que é que acontece? Eu sou capaz... Vou te dizer até... Eu fui sentindo uma evolução do Paulo Suntac... Consoante que nós íamos fazendo a Novo Messi... Ok... E que nós acabamos de... Várias vezes ter que ratificar a tape... Para os seguidores... Para os próximos três anos... Sim... E só estamos a falar do Paulo Lelson... Sim... É que... Eu vou te dizer mesmo... É a maneira... É a maneira como tu faz o Dr. Hassel... É a maneira como tu trabalhas... Estás a perceber? Sim... Eu... Eu digo assim... Eu não sou... Eu não sou nenhum... Eu não faço beats... Eu não sei fazer captação... Yes... Eu... Eu não... Eu não sou nada nesse rap game... Eu simplesmente sou um motivador... E sou um... Sou boa... Gosto de disciplina... Gosto de bombar... E eu chego... Tento te implementar isso... Porque eu acho que tudo na vida... Para dar certo... Para crescer tem que haver regras... Dedicação... Tudo por demasiado faz mal... Yeah... Até o amor... Estás a perceber? Amor excessivo faz mal... Tal e qual... Quando tu das... Por exemplo... Até nos teus filhos... Quando tu... Das tudo o que eles querem... Estragas os teus filhos... Yeah... Então tudo por demasiado... Acaba por... Por fazer mal de certa maneira... A colocar uma certa medida em tudo... Exatamente... Então... É como eu estava a te dizer... É... É o... Eu compreender... Eu costumo dizer aos meus artistas... O dia que... Que me acontecer alguma coisa... Eles têm que pegar nos meus ouvidos... E meter num museu... Estás a perceber? Porque eu me lembro... Quando eu era puto... Eu gostava tanto de fones... Yeah... Que eu... Eu... Sempre que saísse uns fones bons... Estás a perceber? Tinhas de comprar... Eu tinha que comprar... Porque eu consigo... Às vezes... Senta o Paulo... Só no outro dia... Trouxe-me uma track no estúdio... E o som estava bem fixe... Eu disse... Meu puto... Hum... Esse beat está a sair distorcido... E eu disse... Aqui algo não estava bem... Mesmo sem... Dominares a produção musical... Exato... Mas tem um ouvido... Eu sei... Claro... O shopping está mal... Quando entraste mal na Wave... Eu sei fazer direção artística... Eu estou até a dizer... Eu não sei tocar um instrumento... Não sei fazer uma captação... Mas é como dizem no Coisa... Às vezes tipo... Fala um diretor de cinema... Diretor de cinema na verdade... Não toca numa câmara... Orienta apenas... Ele só está de fora... Está não percebendo? É tipo o Wii... O Wii que está a fazer a orquestra... Sair aquela... Sinfónica... Esse é o meu jogo... Este é o Latino Records... Dentro da... Não é que a orquestra... Cantar como manda regra... Percebes? De Yuri Manuel... Para Latino... Como é que surge esse salto? Latino Records... Records entende-se... Mas o Latino... É porque tem a aparência de Latino Americano? Não... Eu vou te falar a mesma verdade... Papo Reino... Eu falo um pouco assim... Eu era puto... Eu era bué magro... Quando eu era miúdo... Está a perceber? Ok... Eu era aquele... Uma dia que eu sempre andasse na rua... Todo mundo me intimidava... Por ser magro... Sentia-se confortável... Abusar... Abusar... Agora eu lembro uma vez... Até fui jogar basquete... Eu era bom... Jogava bué de basquete... Uma vez eu estava no e-mail... A jogar... E apareceu um gajo... Estava a jogar comigo... O mais velho... O gajo até era forte... Eu ganhava sempre... Ele dizia sempre... Não, não foi... É batota e tal... Até que... De tanto ele me batota... Conseguiu ganhar... Ok... E nós tínhamos jogado por aposta... Está a perceber? Aí o I... Começou a me bater bué... Porque ele queria que tipo... Que eu lhe desse o combo... Eu não achava justo... Não achava justo... Porque eu tinha ganho... Eu era o vencedor... Mas só que chegou... Uma etapa da minha vida... Eu saí do Yuri Mano... Para o Yuri Latino... Eu senti que tipo... Vamos parar com essa brincadeira... Aqui ninguém mais brinca comigo... Entrei para uma fase da minha vida... Que tipo... Tu veste que te importe... Eu entrei para Tag Life... Ok... Real Nigga Latino... Começou aí... Aí entrei na Tag Life... Foi quando... As coisas... Aparece já o Yuri Latino... Ok... Só que depois... Passado um tempo... Eu atingi uma maturidade... Até como... Como... Como cota... E... E passei do Yuri Latino... Para o Faia King... Que é o meu lado artístico... O artístico... O Faia King... Por isso é que eu na Latino Record... Sou conhecido pelo Faia King... O Don Faia... Para quem não sabe... O Latino fez parte da primeira equipe... Do primeiro programa de hip hop... Aqui da Rádio MFM... 360 graus... O Faia King... O Faia King... Que nós... Falávamos... Fluentemente... Na verdade... Era o Latino... Ele que era o homem... Que chegava aqui... Com a pasta... Com os dólares... Como dizia o Mano Gangsta... O homem com a pasta do dinheiro... Latino... Zero três é o código... Este é o outro slogan... Da tua produtora... Que não fica de lado... Em nenhuma música... Zero três... Consegues aqui... Dizer aos nossos ouvintes... Que código é o zero três... Olha... O zero três tem bem de código... Estás a perceber... Eu gosto bem do três... Porque é o número da saturação... Tu perdoas... A primeira, a segunda... A terceira vez... E a terceira vez... Então... O zero três... Conhecido por todo o people... É amor... Respeito... Lealdade... Que são... São valores que foram se perdendo... Ao longo desse tempo... Mesmo no Rap Game... Ok... Porque... Vou te falar assim... Papo reto falando... A Latino Record... De certa forma... Trouxe-me muitas alegrias... Trouxe-me muitas tristezas... É uma trajetória... Já lá... Vão seis anos... Mas... Tipo... Tipo... De certa maneira... Eu tive decepções... Até com o pessoal... Que estava no Rap Game... Que eram mozbradas... Estás a perceber... E... De certa maneira... Eu não senti aquele... Aquele love... Que era necessário... Na altura... Exato... Porque vê... É assim o mesmo que eu aprendi... Na street... Na minha life... Que... Quando tu abres um business... Os primeiros a te darem o suporte... São os teus veículos que estão ao teu lado... O teu brado é que tem que chegar e dizer... Não vou pagar um hambúrguer... Porque está a te dar com o boati... Porque... Às vezes ele vai no outro lado... Vai dar aquele com o boati... Estás a entender... Porque é que ele tem que ter aquela mentalidade... Que no teu business tem que ser de borla... Então para oferecer no outro... Não dá no teu brado... Então o que é que acontece... Eu senti que tipo... De certa forma... Não se tratava de com o boati... Não é... Como eu estava aqui a explicar... Mas tratava-se daquele... Aquela força... Aquela força dos brados... Eu vou te dar um exemplo muito simples... Que eu nunca falei isso... Mas vou falar... Estou a falar aqui em direto na rádio... Sim, senhor... Estou em direto para todo mundo... Showtime é o problema... Você sabe? Eu cresci... Eu cresci... A ouvir... Rap com Samurai... Ok... Eu cresci na casa do Samurai... Que foi... Que foi alguém que deixou um legado no Rap Game... No Rap Game... Eu respeito o trabalho dele... Eu lembro-me na altura... Quando ele entrou nesse game... Eu disse... Samu... Quando começar a dar com o boi... Chama... Vou vir... Enquanto não está a dar com o boi... Eu estou a basar... Estou a basar... E a... Ele deu mesmo assim... Essa dica... Mas tipo... Eu quando abrir a minha produtora... Eu vou te dar um exemplo... Eu nunca recebi o Samurai no meu estúdio... Por quê? Porque o Latino não o convidou ainda... Ou porque o Samurai ainda não mostrou... Eu vou te fazer... Vontade de lá estar... Eu acho que eu faço uma pergunta... E o Paulo Alisson vai responder aqui rápido... Boa... É um desafio... Paulo Alisson... Como é? Se o Papoito abrisse... Por exemplo... Se eu abrisse uma casa de jogos... Eu tinha que te convidar para ir lá... Meu filho... Não... Não achavas que era a tua obrigação... Ir lá... Dar o suporte do Papoito... Não... Mas nesse caso... O Latino... O Latino... Isso aqui é uma faca com dois gumes... Nesse caso... Quem é o Papoito... E quem é o filho entre Latino e Samurai... Aí está a questão... Vamos... Vamos... Vamos falar o Mamo... Eu... 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 Eu trato o Papo... O Samurai por respeito... Pela idade... Yeah... Que ele tem... Tudo muito bem... Mas eu lhe mostrei há muitos anos... Que eu sou homem... Eu lhe mostrei há muitos anos... Que eu sou homem... Que eu faço o meu game como homem... Sou um homem como ele é... Estás a perceber o que eu quero dizer? Há respeitos... Que um gajo vê e dá... Mas tipo... Vamos supor... É... Há coisas que tu tens que meter... Medir o peso também... Estás a perceber? Claro... Yeah... Então tipo... Essa parte de respeito... Eu já mostrei para o Samurai... Ele sabe que... Ele é aquele... Muito aberto... É uma pessoa que frequentou a minha casa... Frequentou a minha família... É um irmão... Eu não vou dizer que não é um irmão... Mas... Cada vez que um irmão também erra... Eu não posso dizer... Irmão... Falhaste... Não quer dizer que eu... Eu não tenho nada contra o Samurai... Não tenho... É mobrada... Mas tipo... Não senti suporte... Entende o que você está a dizer? Percebo... Yeah... Ivanova de fato... Mas ela manda uma mensagem... Escreve o seguinte... A Latino Records é uma escola... Paulo Lelson... Tu és a carga brutal... Tens uma vibe super top... Parabéns pelo teu sucesso... Tu mereces... Eu e a minha família... Te curtimos... Bué... Muito obrigado... Um abraço... Ok... Paulo Lelson... É... Pelo time que tu estás dentro do jogo... Se tivesse que fazer uma avaliação... Daquilo que tem sido a tua progressão... No Rap Game... Quanto é que te davas? De 0 a 10? 0 a 10... Yeah... O Latino pode já estar a preparar a resposta... Porque a questão é válida também... 0 a 10... 0 a 10 Latino... Olhando para aquilo que tem sido a evolução do Paulo Lelson... Yeah... Não foge do número... 78... 78... Eu acredito que... É tipo uma laranja... Tu sabes até que ponto tu vais primeiro... Eu acho que o Paulo Lelson... Ainda tem muito a dar... Yeah... E ele ainda... Paulo Lelson... O que é que te faz... Ficar cada vez mais confiante... Em relação àquilo que tu podes oferecer ao Rap? É a atenção que te é dada pelo teu CEO? É os seguidores que você vai conquistando todos os dias? Ou é por olhares para ti... E dizeres assim... O que eu fiz até hoje ainda é pouco? Dentro de mim... Eu digo sempre... A minha maior motivação é a minha família... Está a ver... Porque há certas coisas... Há certas coisas... Que eu passei... Que a minha família passou... Que eu olho para aquilo e digo... Yeah... Eu é quem tenho que mudar esse mambo... Yes... E para eu mudar esse mambo... Eu tenho que me aplicar 10 vezes mais... Então por isso... Essa cena de... De ilogios... Seguidores... Damas a gritar em shows... É um mambo... É um mambo que a mim... Não me assusta muito... Porque eu só boei os pés no chão... Yeah... Não, dá para sentir... Dá para sentir a química aí... Eu tenho... Eu tenho os pés boi no chão... Então... Se chegamos até aqui... É porque dá para ir mais longe... Eu meti na minha cabeça... Eu tenho que chegar aonde... Nenhum rapper em português... Just go... Just go... É... Latino Records... Não sei lá... Tá patente... Yeah... Tá... Latino... Quando começaste... Chegaste a pensar... Que... Hoje... A Latino seria uma das maiores referências nacionais do hip-hop... Quando falo do hip-hop... Falo... Do rap... O Latino sempre achou que chegava onde chegou... O Latino acha que chegou no top... Falta... Não... Porque... Who is Latino Records? Isso é um legado, meu irmão... Ouve uma coisa... Tu podes pensar que não... Isso que eu estou te a dizer... Mas tipo... Esse mamba é subliminar... A Latino Record... Há coisas que acontecem aqui... Que eu próprio não te sei explicar... Não sentes... Não sabes... Não é nada planeado... É pá... Estás a perceber? É tipo... É tudo no momento de Deus... E as coisas... Vou te falar a mesma verdade... Eu entrei no Rap Game na altura certa... Eu acredito que tudo aconteceu no momento que Deus quis que acontecesse... Incluso o sucesso do Paul Olson e qualquer outro artista dentro da minha produtora... Estás a perceber? E eu... Eu acho... Eu costumo dizer ao pessoal... Vocês têm que entender... Vamos respeitar o momento de cada um... Como está a ser o momento do Paul Olson... Agora pode ser o momento de outro artista dentro da produtora se trabalhar... Ele já devia... Eu digo... No outro dia eu estava no live... Com o Sari Sari... E ele estava me perguntando... Yuri... Como é que tu consegues... Controlar... Que isso é das coisas mais difíceis... Os egos dentro da... Dentro da produtora... Da produtora... E eu expliquei a ele que é assim... A maneira que eu tento controlar isso... Eu pego... Eu chamo cada artista... E eu digo assim... Pronto... Nós todos saímos pelo mesmo canal... O canal onde o Paul Olson mete os sons dele... É o canal onde vai estar do Whisk... Uma vez que o Paul Olson basou... Eu quando era tipo... São coisas que tipo... Eu fui aprendendo e implemento no rap... Eu penso assim... Nós antigamente quando basávamos num boda... Eu basava com a minha gangue no boda... Nós éramos tipo 50 niggas... Nós chegávamos um bolão bem grande... E era engraçado... Que nós... Através de uma pulseira... Esse aí que entrasse... Estava consciente... Que tinha que fazer entrar todos... Os 50... Estás a entender? Então uma pulseira fazia entrar... Onde furava um... Um penetrava... Todos iam bazar... E essa é a minha mentalidade... Estás a perceber? O Paul Olson não está aí... O Paul Olson leva o nome da Latino Record... No peito, a bandeira... Ele sabe o sacrifício que nós temos estado... Ele conhece a estrada... Ele conhece de onde estamos a vir... E isso é o mais importante... Quando tu sabes de onde vens... Sabes o caminho onde tu tens de percorrer... Então... Via... That way... Paul Olson... O que é que não pode faltar... Quando o Paul Olson está em estúdio? O que é que tu achas que é o mais essencial... O que mais te leva... A pegares no microfone... E a dares o melhor de ti? É assim... Eu para fazer a minha música... Sobre espontânea... Eu só preciso ouvir o beat certo... O beat leva aonde quiseres... Eu só preciso ouvir o beat certo... Por isso é que agora... As músicas que eu estou a gravar... Por causa dessa cena... De... Da internet estar a pedir conteúdo super original... Então estou a trabalhar... Quase todas as músicas com o mesmo produtor... É o Marcelo... O Mr. Price... Para quem eu mando já um forte abraço... Ele faz um milhão de beats... Só preciso de ouvir beats... Porque normalmente eu... Para fazer a minha cena... Eu não escrevo... Então... Eu só ouvi o beat certo... A lâmpada acende logo... Espera... Não escreves... Não, não... Não escreves... Latino, confirmas isto? É, confirma... Mr. Price... Eu não conheço o Mr. Price... Mas vai se conhecer com o tempo... Não tem como... Ele é meu irmão... Não... Agora que me fala do Mr. Price... E é teu irmão... Produtor... Está no rap game há muito tempo... Exatamente... É para entenderem... Ele de longe... Ele de longe... Ele de longe... Já acompanhava a nossa cena... E eu... E... E uma vez encontrei ele em Portugal... E tal... Tivemos uma breve conversa... O meu irmão já me dizia... Olha como é... Olha com o Marcelo... Está mal Yuri... Está produzido... E aí... Me dizia... O puto... Como é... Pega o puto... Vê o puto... Me dava sempre a dica... Eu encontrei ele em Portugal... Disse-lhe como é... Isso é verdade... E tal... Tivemos uma conversa rápida... Até estávamos para vir no mesmo voo... Mas eu perdi o avião... Não consegui viajar... Ok... E aí... Depois encontrei ele aqui... Mostramos o que ele tinha e tal... Fizemos o primeiro vídeo... Ele fez já bons vídeos... Fez o Sorry... Que é um vídeo que está... Também... Foi muito bem recebido... O pessoal gostou... Boé... Já agora ganhamos o prêmio... Ganhamos o prêmio... Ok... Olha... Até que eu esqueci... Parabéns... 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 Foi um vídeo que realmente ganhou o prêmio... E aí... Lançamos agora ontem um intro... Que... É pá... O vídeo entrou no ar... Eu vou já visitar... Eu vou já visitar o intro... Por acaso ainda não vi o intro... Boa noite Megaskills... Boa noite Cota Yuri Latino... És como um rei que entrou para o rap angolano... Estávamos a precisar ouvir coisas novas... E tu trazes muitos artistas novos... E diferentes... Só quero fazer uma questão ao Cota Yuri Latino... Já alguma vez cantou... Ou já teve vontade de cantar... Marcial... Ou... Bama Yang... É pá... Um propício para o mano... Marcial... Um propício para ti... Diretamente aqui do... Da rádio... É assim... Não... Olha... Eu vou te dizer... Eu quando... Quando... Quando era mais novo... Eu tenho o Bede Bradas meus... Que entraram para o Rap Game... Mas... Eu sou aquele Luí... Vivo com os pés no chão... Estás entendendo? Eu sinto que eu... Eu nasci para ser o CEO da Latino Records... Não para ser... Esquece isso... Artista ou rapper, né? Eu vou te dizer uma verdade... Eu estou na posição que eu tinha que estar... Percebes? Eu sou aquele... Sou aquele indivíduo que... Eu ando pouco... Vejo-me em poucos lugares... Sou bem antissocial... O people me critica... É bem com esse mambo... Eu pauso... Eu prefiro... Olha... Eu sou mais de pausar num gueto... Do que estar num restaurante... Ok... E aí eu gosto de estar com esse people... Esse people me transmite uma energia boa... É tipo... É como é que eu posso dizer... Eu gosto de ser bem recebido... Bem tratado... Eu quando vou numa casa que já me trataram mal... O que o people... Eu aprendi isso muito na minha vida... Acabei por ser bem observador... Porque... Houve um boi de falhas na minha vida... Que eu tropecei e caí... Ok... Por estar distraído... Percebes? Então... Eu dou conta quando tu vais me tratar bem... Então... Eu gosto de estar em sítios que realmente... Sou bem recebido... Então... Onde o latino é maltratado uma vez... Já não põe os pés... Eu venho aqui sempre... Porque vocês são como irmãos... Não... Aqui é tudo família... Aqui é tudo família... Olha... Para quem nos ouve... E quer acompanhar esta entrevista... O latino está em direto... Na sua conta oficial do Instagram... Latino... Qual é a tua conta? Yuri Latino... Todo mundo sabe... Yuri Latino... Não tem nada a ver com a Latino Records Label... Não... Não... É mesmo a partir da página oficial do Latino... Yuri Latino... Paul Elson... Já alguma vez pensaste em falar sobre a tua vida... Fora da música... Numa rádio... Mulher... Filhos... Planos de vida... O que faz além da música? Normalmente... Olha... Essa parte eu gosto de deixar mesmo de fora... Porque... Os fãs quando entram na tua vida pessoal... Fica mesmo já bem complicado... Fica bem difícil gerir os mamos... Então... Eu prefiro que o People... Acompanhe a vida do Paul Elson... Artista... Artista... Já... Porque... Paul Elson já pensou em fazer uma música com Kid MC? Sinceramente não... Ainda não? Não... É... Mister Latino... Se fizesse parte do governo angolano... Que cargo é que gostava de ter? Ministro do Interior... Por que Latino? Porque eu ia mudar o bairro de mamos aqui nesse país... Ministro do Interior... Para fazer mudanças no país... O que acha da política angolana... Nos últimos... Dez anos? Olha... Eu não gosto muito de falar de política... Todo mundo já sabe... São só duas questões sobre política... Essa mesmo é a segunda e a última... É... Mas pode falar... Sim... O que é que... Como é que o Latino... Avalia a política angolana nos últimos dez anos? É para ter me deixado um bocado triste... Estás a perceber? Yes... Mas... Não é um assunto que eu gosto muito de comentar... Percebes? Porque eu acho que a solução... Não é falar... É estar a falar... Estás a fazer... É fazer... Eu sinto que o angolano vive... De falar do problema... Mas não busca soluções... A solução... Eu vejo que os meus bradas... Falam desse mambo... Entram... Reviews e cenas... Mas eu ainda não vi eles com uma ideia concreta... De dizer... Olha... O problema está aqui... Mas a solução é essa... E quando alguém me aparecer assim... Vai receber a minha atenção de uma maneira diferente... Percebes? Latino... Hoje... Hoje quase todo mundo faz lives... A Latino Record já pensou em fazer lives com os artistas que tem? Para quando? Nós não pensamos muito em fazer lives... Porque é uma energia diferente... Estás a perceber? Eu acho que... Olha... Eu lembro uma vez... Fui numa atuação com o Paulo Elson... Aí por trás... Aí no Casquel... Nós entramos numa zona que... Eu até nesse dia torci o braço... O People não tem ideia como eu e o Paulo Elson... Trabalhamos... Mas... Vou te dizer a verdade... Essa fama... O sucesso... Eu acho que a maneira... A maneira mais certa de tu fazer essa tua cena acontecer... É o People te ver... É tu estás lá presente... Então o que que acontece? Eu e o Paulo Elson... Chegamos a ir atuar em sítios... Que eu acredito que há rappers que não aceitam ir... Percebes? Então... Eu já estive em bandas... Guero, né? Ia, eu estive em bandas... Eu estive no Casquel... Que, pô... Eu vou te dizer a verdade... Eu não tenho vergonha de dizer isso... Eu já estive preso... Mas eu estou ao lado de um... E que eu estou a sentir que esse... Acabou de sair da Kuzu agora... Porque tu sentes o cheiro da cela... Aquele anguto... Ninguém esquece... É único, Ia! Pô, ninguém seguiu aquele mambo molado... E o puto disse... Papoite latino... Não acredito... Você quer que eu... Isso está aqui, Ia! Então ele disse... Não estou aqui, meu nego... Dá um abraço... Eu estava com aquele cheiro... Eu lhe dei aquele love... E eu senti que, pô... Ia... É disso que se trata... Ia... É disso que nós somos feitos... É disso que nós vivemos... É isso que nos dá aquele... Power, a energia... Estás a perceber? Boa noite, Kota latino... Meu nome é Sean Town... E ele colocou aí um monte de risos... Os HD ano Nova Vida estão contigo, meu Kota... Estamos na sintonia... Três letras... Um shout-out bem grande... Toda a tropa das colegas... Yes, sir... Telinho, o moçol... Já estou contigo... O Telinho já está fixe... Ia, está fixe... Ok, ainda bem... Um shout-out bem grande para o meu mano... Yeah, big props aí... Telinho... Telinho... Há umas semanas... Esteve acamado... Pelos motivos que nós aqui já conhecemos... Mas o mano está fixe... Isso é o mais importante... Ia... Paul Elson... Ia... Diz-me o nome de três artistas... Que gostavas de cantar... E ainda não estiveste... Três artistas... Ana Joyce... C4 Pedro e Bernaboi... Ana Joyce... C4 Pedro e... Bernaboi... Bruna Boy é um artista... Bernaboi... Bernaboi... Não, não, não conheço... É um artista... Vai procurar esse... Ainda não conheço... Ainda não conheço... Bernaboi é um lano... Não, não... É nigeriano... Ah, ok, ok... É nigeriano... É assim... Eu vou te dizer... Eu raramente observo outros artistas... E vou te dizer... Que esse rapaz tem uma energia fora do sério... Bernaboi... Eu vou procurar já... Vou procurar já... Latino... Chegaste atrasado 15 minutos... Epa, vai me desculpar mais no março... É complicado... E eu chamo da atenção... Estás a ver... Chamo da atenção dos 15 minutos... Porque só faltam 8 minutos para terminar o programa... E eu sinto que nós tínhamos que falar mais tempo... Mas eu acho que o suficiente falamos... Isso é o mais importante... Latino Records é para sempre... 03 é o código... Paulo Elson... Parabéns pelo teu sucesso... Muito obrigado... Há que se fazer vênios quando alguém faz... E faz bem... E tu tens estado a fazer muito bem o teu trabalho... Latino aqui como CEO... Tem dado aquele exemplo também... De um excelente CEO... Eu quero que vocês agora... Com os 7 minutos que faltam... Falassem aquilo que eu não vos tenha questionado... Aquilo que vocês acham que seria bom passar aos ouvintes... Que não tenham passado até o momento... É assim... Em primeiro lugar... Eu quero deixar aquele conselho a todos os artistas... Que... É assim... Tentem ser o mais originais possível... Para poderem encontrar... Como fazer a vossa cena... Porque o princípio é difícil... Tu quando imitas um artista... Tu estás aí procurar resultados rápidos... E esse não é o caminho... Então se tu desenvolves a tua cena... Devagar... Mas eu tomando... O Pipo vai aderir nas camas... Porque sucesso não é dois para amanhã... Depois nós estamos num game que... No meio de 30 pessoas... Quando tu lanças as músicas... São 3 pessoas que baixam e dão nos 30... Então é um processo que demora... E... E apelar toda a gente... Por causa dessa situação... Do Covid-19... Que sigam as medidas... Que o governo está a impor... Que daqui a pouco saímos disso... E estamos todos felizes... Vamos fazer... Mr. Latino Records... Qual é a visão que o Latino tem... Dos bifes no Rap Game? Achas que é um passo bom... Para os artistas darem... Achas que é desnecessário... Enquanto CEO... Enquanto mentor... Como é que olha para isto? Olha... Vou... Como é que eu posso te dizer? Tu sabes que o Rap... O Rap sempre foi Barro... Se estás a ver... O Rap foi sempre eu mostrar... Eu sou melhor que tu... Rimo melhor que tu... Dropo melhor que tu... Isso por mais que tu não... Tentes parar... Isso sempre vai existir... O ego... Os artistas de Rap... São artistas com muito ego trip... Tu dás conta... Vês a maneira de estar... A atitude dos artistas... Todos querem ter... O melhor... Todos número um... Exibir... Então... Principalmente nesse estilo... Que o Paulo Alisson se enquadra... Que é o Trap... Trap... Estás a perceber? Então... Isso é... Como é que o Latino gera... O... 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 O Bif... Quando o artista da tua produtora faz parte? É sim... Eu vou defender sempre... A tua patente... A minha bandeira... Quem tentar contra o Latino... Esquece... Nós estamos preparados... Nós não provocamos... Estás a perceber? Por acaso... É uma questão que... Eu tenho estado a ver... A Latino Records... Em termos de Bif... É muito na paz... Acho que vocês não têm... Nenhum Bif mandado a nenhum artista latino... E é... De certa forma que não... Porque também eles sabem... Que não estão a altura... Estás a perceber? Oh... Damn! Eu tenho que dar sim... Eu dou papo reto... Porque... Eles sabem mesmo que... Rap é rua... Rap não é só... É mais além do que música... Yeah... E eles sabem também... Quando vão Bifar... Tem que ver como vão Bifar... Com que se eu não me meti contigo... Por que estás a meter comigo? Boa noite Cota Megaskills... Boa noite Cota Yuri Latino... Megaskills... Uma vez vi... O Cota Latino... Num... Num shopping... Eu só não quero dizer aqui... O nome do shopping... Mas fiquei com medo... Deitei com o Cota... Ele é bué grande... Estava de partes cornes... E bué de tatuagem... Oh... Esse ouvinte não colocou o nome... Mas digo-te já... O Latino está exatamente assim... Aqui hoje... Parabéns ao Yuri Latino... Que continue com o trabalho... Que tem estado a fazer... Estou contigo... Vulcânico híbrido... E o Congo faz-me sinal... Que já só faltam três minutinhos... Ok... Ah... Latino... Vamos marcar uma... Uma próxima conversa... Se calhar chegas em tempo... E teremos assim uma hora... Eu quis justificar... A ausência do risco... E a Lula... Ele não se encontra... Num estado bom de saúde... Ok... Por acaso falei com ele... Ontem à noite... Nós hoje até tínhamos programado... Para um vídeo... Tivemos que abordar tudo... Ok... Ele não está mesmo aqui... Por essa situação... Epá... As melhoras para ti... Meu filhão... Por acaso até hoje... Ainda não liguei para ele... Tenho que saber... Como é que está o meu Albino... Yeah... Albino da tatuagem... Risco... Rápidas melhoras... Olha... Todos os ouvintes do programa... Showtime... Essa foi a entrevista com... Latino Records... Uma entrevista assim... Posso mandar... Os teus shoutouts... Os teus shoutouts... Rápido mesmo... Latino... Yeah... Vou mandar... Wilson K... Ivan J... New Bab... As três letras... Yes sir... Toda a Latino Records... Os fãs... Vamos basar... Paul Nelson... Os teus shoutouts... Família... Amigos... Todo o people que me... Que me ouve... Dentro e fora da banda... Yeah... Latino... Último... Último pedido que te faço... Contacto para shows... 925... 89... 52... 08... 925... 89... 89... 52... 52... 08... 08... É o pessoal... Para quem quiser ter a Latino Records... No espetáculo... Já sabe... É o 925... 89... 52... 08... Congo... Teus shoutouts... Tens direito a dois shoutouts hoje... Congo... Toda a família da Congo Records... Ah... Falta um shoutout... O nigga Vlad... You announce o MC... Ok... O Congo é esperto... Mandou já para Congo Records... Que são muitos... E na altura de mandar o segundo shoutout... E tipo... Ele mandou dois em um... Ok... Adérito... Dois shoutouts... Primeiramente vou mandar para a minha família... Yes sir... E vou mandar também para a Doeste Fluminense... Ok... Os meus shoutouts vão para... Showtime Collection... Aqui imitando o Congo... E um big props... Bem big mesmo... A minha mulher... Voltamos a próxima semana... One Love... Showtime é o problema... Hoje estivemos aqui em conversa com o Latino... A.K.A. Sr. Yuri Manuel... CEO da Latino Records... E... Também... Showtime... Showtime... Tchau, tchau.